Deixa eu falar um confestante, então, é o que eu falei, porque a Passenate eu acho muito importante deixar bem claro, pessoal. Essa proposta de pesquisador, ela incluiria a Passenate também, porque ela é pesquisadora, ela faz divulgação da pesquisa, ela até colocou, ela colocou, respondeu aqui, ó, eu concordo com ela plenamente, ó, que ela colocou aqui, ó. Eu tô colocando ela aqui, porque ela, pra mim, ela é pesquisadora, eu falei, pois é, Jorge, eles deviam olhar a minha aba de divulgação do meu lado, né, porque eu comentei com ela que o lado tende a acessão para divulgação da ciência. Então, essa proposta também iria incluir a Passenate, iria incluir escrutores, na minha visão, não sei a visão do Oscar, mas a minha visão, ela deveria incluir todos os pesquisadores, independentemente do que você é divulgador, se você é não sei o que, entendeu? Eu não acho que a gente deve excluir, a proposta não deve ser uma proposta de exclusão, deve ser uma proposta de inclusão. Isso, exatamente. Eu concordo, não sei.